CENA DE FILME DE TERROR Da cidade de Itambé Região da Mata Norte de Pernambuco Para você que está curioso em saber O que foi que aconteceu Assiste o vídeo até o final Fica no vídeo E não esqueça de ativar as notificações Clica no like Para receber o nosso conteúdo na internet E não esqueça de acessar também O portal pbpr.tv Fazendo sempre Essa cobertura jornalística Da área de Itambé E Pedras de Fogo Olha internautas Seguidores da pbpr.tv Um caso bizarro, bárbaro Que estamos registrando No dia de hoje aqui na cidade Itambé Na zona da Mata Norte de Pernambuco Violação de sepultura Fogo em cadáver Um caso De cena de filme de terror Onde Escavacaram a cova com uma pá E Tocaram o fogo Atearam o fogo No cadáver Como vocês podem observar aqui Falando diretamente Do cemitério Monsenhor Campos Santos O cemitério municipal Aqui Da cidade de Itambé Maria Rosália Gonçalves Mendes De 26 anos Que estava enterrada aqui Ela Teve A cova Violada Escavaram E atearam o fogo É importante Ressaltar e fazer um apelo Às autoridades Do município de Itambé O muro Do cemitério É muito baixo Aqui não tem um vigilante Durante a noite Durante a madrugada E aí As autoridades Devem tomar Uma atitude urgente A gente sabe Que tem queridos Aqui Ceptados Enterrados No cemitério E o muro Com facilidade Você adentra O cemitério Sem nenhum obstáculo Não existe Câmeras de segurança Não tem nenhuma Proteção aqui no muro E aí O alerta As autoridades Competentes Do município De Itambé E como vocês podem Observar nas imagens O muro do cemitério É muito baixo Pouco mais de um metro De altura E provavelmente Foi por aqui Onde Alguém Adentrou Ao cemitério Durante a madrugada Deste sábado E Violou A cova Tocando fogo Brutalmente No cadáver Da senhora Maria Rosália Gonçalves A cidade de Itambé Está Em choque Com essa brutalidade Com essa Barbárie Que acontece aqui A barbárie Aconteceu No dia 20 de setembro Na região metropolitana De João Pessoa Onde A Maria Rosália Gonçalves Mendes De 26 anos Ela Decapitou o filho De 6 anos de idade Quando a Polícia Chegou no local Do crime Se deparou Com a cena De filme de terror Onde a mulher Estava Com a cabeça Da criança Em seu colo Houve confronto Houve reação E A mulher Foi internada No hospital De trauma Após Alguns dias Internada Ela Veio a óbito Na última Quinta-feira Foi enterrada Aqui no cemitério Municipal De Itambé Na mata norte Do estado De Pernambuco Na madrugada De hoje Aconteceu Essa barbaridade Que estamos Relatando Aqui A polícia Civil De Itambé Lembrando Que o caso O crime Todo início Aconteceu Em João Pessoa Capital Paraibana E veio parar Aqui na cidade De Itambé O registro Dessa violação Desde túmulo Fogo No cadáver Da mulher O crime Foi registrado Na 49ª Delegacia De polícia Civil Onde Será Investigado O que está A barra Ali Ali a cova aberta Ela está dentro Ali a cova aberta Lá O ar Está tudo queimado O cachorro O bicho Eu não vi não Estou vendo A sua puta Estou 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 Estou